Vou compartilhar a tela. Só um minuto. Eu fiz um PowerPoint. Então, Leonora Armstrong, a mãe espiritual da América do Sul e do Brasil. Ao me preparar para falar um pouquinho sobre quem foi a dona Leonora Armstrong, eu utilizei este livro que a gente tem que dar graças a Deus que a gente tem esse livro, Leonora Armstrong, Memórias e Cartas. Porque este livro é completo e não somente isso, é completo e na visão dela, da própria Leonora Armstrong, ela narra a vida dela. Ela narra tudo com detalhes sobre como foi a vida dela, o que ela fez, o magnífico serviço que ela prestou à causa de Deus. E como a vida dela, graças a Deus, foi muito longa, 85 anos muito bem vividos, eu vou sintetizar, né? Vou buscar os pontos principais, ao meu ver, que fizeram parte da essência dela e da vida dela. Então, vamos lá. Primeiro, nascimento, família, infância e juventude. A dona Leonora Armstrong, ela nasceu em 23 de junho de 1895, nos Estados Unidos, na cidade de Houston. Ela tinha um pai, a mãe e uma irmã. Nessa foto aqui, você vê a mãe dela, Grace, com a irmã, a Letty, e ela aqui, Leonora. E aqui está a avó dela. O pai, tem fotos do pai aqui no livro, mas eu não achei online para colocar aqui no PowerPoint. ela, aos cinco anos de idade, a mãe faleceu de uma doença. Então, ela tinha cinco, a irmãzinha dela, a Letty, tinha três e ela ficou sob os cuidados do pai. O pai, com a morte da esposa, ficou meio desorientado e bebia muito. Então, ela teve uma infância muito sofrida. muito na solidão, as duas meio que largadas, não tiveram esse sustento de pai e da mãe muito forte na vida delas. Então, elas ficavam indo muito também na casa das avós. E a avó, eu vou falar sobre a avó mais para frente. Ela foi uma pessoa muito importante na vida de Leonora Armstrong. e foi ela que introduziu a Fé Bahá'í na vida da Leonora. E a juventude dela, ela sempre foi uma aluna muito destacada nos estudos. Ela sempre teve uma timidez muito grande, mas ela era muito estudiosa e ela dava conta de apresentar os trabalhos quando era demandada. então, ela se dedicava muito a combater essa timidez nata dela. E ela era tão inteligente que ela se formou em artes, pela universidade lá dos Estados Unidos e artes abrangia o diploma de latim, de grego, de esperanto, botânica, ou seja, era um leque de conhecimento que ela tinha. Então é isso. Aí então, vamos voltar, vamos falar um pouquinho sobre a avó, por que ela foi tão importante. A avó sempre foi ligada ao lado espiritual. Ela estava muito nesse anseio de encontrar uma fé que satisfizesse todas as dúvidas dela e ela não estava encontrando, ela passou por várias filosofias, religiões e nada deixava ela muito contente. Até que ela ouviu falar na revelação Bahá'í, como era conhecido na época, ela tinha 75 anos de idade, quando ela se deparou com os escritos Bahá'í. E ela se encantou, era isso que eu estava tanto aguardando e se tornou Bahá'í. E logo que ela se tornou Bahá'í, ela começou a ensinar as netas, Leonora, Alete, e ela passou todo o conhecimento que ela tinha de leitura de livros, tudo o que ela tinha adquirido para a neta. A neta, Leonora, tinha 13 anos. E daí foi assim que Dona Leonora se imergiu na fé Bahá'í e conheceu mais a fundo. Aí teve esse evento importante, que foi a Convenção Bahá'í do Convênio, realizada em Nova Iorque em 1919, que foi quando foi desvelado publicamente as 14 epístolas do Plano Divino, reveladas por Cabo do Bahá. A avó de Leonora, ela esteve na presença do mestre. Ela foi nas palestras que o mestre deu em Nova Iorque e teve também conversas particulares com o mestre. Então, olha a honra, né? E ela era muito inflamada, a avó da Leonora, muito inflamada mesmo. E ela ficava muito feliz da neta estar seguindo os passos, né? Sendo tão, uma serra tão dedicada. E a Leonora, ela nunca esteve na presença do mestre. Pessoalmente, não. Mas ela recebeu, ela trocou correspondência com o mestre. Ela recebeu duas cartas do mestre. Uma epístola dirigida a ela e uma outra carta falando sobre, porque ela escreveu para o mestre falando que ela desejava servir, né? Mas como pioneira. então, eu coloquei aqui, essa daqui é a Martha Root, outra maravilhosa da fé, né? Ensinou muito Martha Root. E aqui está a Ruhier Hanum, né? Mary Maxwell, com a mãe May Maxwell. Coloquei a foto delas três, porque as três eram grandes amigas da dona Leonora. As três americanas. muito amigas mesmo, amigas íntimas da dona Leonora. Martha Root, após esse convênio em Nova York, né? Essa convenção do convênio foi coincidida assim, ela se levantou, Ana Paula. Ela disse, nossa, eu quero ir espalhar a Seba Raia por todos os cantos desse mundo. Quero ir. E ela decidiu se levantar para a América do Sul, que em uma das epístolas fala do Bahá da importância da cidade da Bahia, né? E também de ir na América do Sul levar à revelação Bahá. E ela foi, logo após a convenção, ela foi, pisou, foi a primeira a pisar em solo da América do Sul e do Brasil. Foi a Martha Root. Só que ela não estabeleceu residência aqui no Brasil. A May Maxwell e a Rui e a Hanum, elas fizeram muito, muito parte da vida da Leonora e a May Maxwell foi uma das que incentivou também, juntamente com Martha Root, para que Leonora se levantasse no pioneirismo. Porque o que aconteceu? A família da Leonora não apoiou quando ela quis se levantar como pioneira. Ela tinha apenas 26 anos de idade e iria pegar um navio por mais de 15 dias, né? Ficar no navio para uma terra muito longe que no passado, em 1921, era muito, era uma selva, não tinha quase nada, ninguém conhecia direito. Então, era uma coisa assim que a família ficou muito preocupada e os amigos dela não estavam dando força. Quem deu força foi a May que falou que você está esperando, vá, vá agora. Falou assim para a dona Leonora, vá logo. E a Martha Root que falou, olha, eu passei pelo Brasil, fui pela cidade de Santos e lá tem um grupo de teosofistas que ficaram muito interessados e estão aguardando mais saberem sobre a Feba Rai. Então, acho bom você ir lá. Foi assim que a Martha Root meio que falou para a dona Leonora e a dona Leonora ficou muito empolgada. Então, tá, porque primeiro ela estava pensando em ir para a Argentina, só que a Martha Root falou que tinha passado pelo Brasil e tinha gente receptiva, então, que ela poderia ir para lá. e aí ela foi. Olha que lindo, aqui está a carta de Abdubarra para a Leonora. Essa foi a primeira carta após a Leonora ter falado que ela tinha o grande desejo de se levantar como pioneira. Escreveu para Abdubarra falando se ele aprovava, encorajava ou não. E daí ele respondeu o seguinte, Ana Paula, você poderia ler, por favor? Ele é Deus. Ó tu que és crente em Deus, tua carta foi recebida, tu expressaste teu grande desejo de estar a serviço do limiar divino e curar o enfermo com a divina panaceia, o enfermo afligido pela paixão e pelo ego. O mal com o mais ínfimo remédio, ao passo que o anterior... Não, pulei uma linha. O mal espiritual é mais severo do que a enfermidade física, pois este último pode ser transformado em saúde e vigor com o mais ínfimo remédio, ao passo que o anterior não será curado nem por milhares de remédios bem conhecidos. Por exemplo, se uma alma estiver aflita com o mal do apego e inclinação a esse mundo, milhares de médicos espirituais falharão em remediar sua condição. Do mesmo modo, as características censuráveis constituem os males espirituais e os mensageiros divinos são os médicos enviados por Deus. Estes médicos peritos não podem assegurar este restabelecimento e nada permanece salvo a graça e as bênçãos de Deus. Minha esperança é que tu possas tornar-te uma médica espiritual. Transmita em meu nome toda a bondade a tua avó, tua irmã, teu pai e tua amiga senhorita Francis Rubel. Sobre ti esteja Baha'u'lacá. Assinado Abdu'l-Baha'u'lacá. Então, ela ficou estagiada e querendo se tornar essa médica espiritual. ela ansiava para tornar realidade esse desejo do mestre em se tornar uma médica espiritual. Então, ela foi, em suas próprias palavras, Leonora disse, Esta esperança do mestre transformou-se na minha maior aspiração no início da década de 1920. Eu li essa epístola dirigida a Martha Root, recomendando ela no trabalho de ensino na América do Sul e enfatizando a importância de que este fosse seguido por outros. E, imediatamente, pareceu-me que essa poderia ser uma tarefa definida para mim. então, ela partiu em 15 de janeiro de 1921 e chegou no Brasil em 1º de fevereiro de 1921, lá no porto do Rio de Janeiro. Aí, ela chegou e logo, passou pouco tempo, ela chegou em fevereiro e o mestre morreu em novembro do mesmo ano. Só que ela tinha recebido uma outra carta do mestre antes do mestre ter falecido e ela se apegou muito a essa carta do mestre. Quem gostaria de ler? Angélica, por favor. Brasil, a serva de Deus Leonora Estreli Rosapo, sobre ela esteja a glória de Deus o mais glorioso. Ele é o mais glorioso, ó tua arauta do reino, tua carta foi recebida. Agradece a Deus por terem esclarecido tua visão e estar concedendo luz à visão de outros também, por terem sorvido da transbordante taça do amor de Deus e estar também dando de beber a outros. Em toda reunião que circular este cálice, sem dúvida, serão gerados alegria e júbilo. Louvado seja Deus. Agora que inebriaste teus companheiros da Assembleia com este vinho divino, esta Assembleia Celestial crescerá dia após dia, os amigos inebriados terão mais arrebatamento e êxtase, começarão a romper em melodias e harmonias e erguerão a canção que atingirá a Assembleia Suprema e regozijará e alegrará os santos. Transmitem meu nome a mensagem do Celestial e as boas novas das bênçãos divinas a Aida Enes, Elze Papa, Senhor e Senhora Guido Kinoche, Annie Howes, Esther McLean e Mary Ishan e diz-lhes que a entrada nesta causa divina é acompanhada de honra imperecível e soberania eterna. Sobre ti e sobre eles esteja a glória de Abra. Assinada do Barrabós, 1º de Julho de 1921, Bagi, Túmulo Sagrado da Abençoada Beleza. Pois é. Está vendo? Aí ela ficou presa a essa linha aqui, ela acompanhou a vida toda dela essa frase de que agora que nebriaches teus companheiros da Assembleia com este vinho divino, esta Assembleia Celestial crescerá dia após dia. Os amigos inebriados terão mais arrebatamento e êxtase. Começarão a romper em melodias e harmonias e erguerão a canção que atingirá a Assembleia Suprema e regozijará e alegrará os santos. Então, uma promessa que iria ser cumprida. Com certeza iria ser cumprido isso e ela ficava muito feliz. Então, a vida dela ao chegar no Brasil estava em... No primeiro ano dela no Brasil ela estava para se manter, ganhar o sustento, ter onde morar, ter onde comer, o que comer. Então, ela ficou um ano trabalhando como professora de inglês e... ir num escritório de um teosofista, um dos amigos que a Marta Ruth tinha feito, porque ela não conhecia uma algo sequer quando ela chegou aqui no Brasil. Ela não conhecia ninguém, nada. E daí ela foi, trabalhou para ganhar o sustento, aí aprendeu o idioma, aí, mais para frente, ela trabalhou com tradução para o português, não só português, espanhol e braile. Ela trabalhou dando palestras públicas sobre o que era Fé Bahá'í. Ela trabalhou contatando jornalistas, publicando literatura Bahá'í em todos os jornais. Ela trabalhou ensinando e nutrindo as novas almas. E, além disso, ela ainda fazia atividade de cunho social e humanitário. Foram um monte de outras coisas que ela fazia, mas ela nunca se sentia capaz. Ela nunca, ela sempre foi humilde de falar que, nossa, eu estou fazendo, mas é porque não tem ninguém para fazer. Eu estou fazendo. mas eu não me sinto digna. Ela não se sentia digna. Ela era muito tímida. Ela falava só Deus para me dar esse poder de falar para multidões, falar em auditórios, falar para pessoas proeminentes. Ela realmente, ela ganhou esse dom, né? Que era algo que não foi nato dela. Ela sofria, ela batalhava muito com isso, porque ela não se sentia digna e ela sempre se sentia incapaz e que os frutos não estavam acontecendo por culpa dela, que as pessoas não se tornavam barrais por culpa dela, que se tivesse a Martha Roots lá, já todo mundo estaria barrai. Todo mundo já já estaria compondo a primeira assembleia local, já tudo. Então, isso, eu estou falando, são das cartas dela, é ela falando mesmo. Tudo isso que ela sentia. Olha só, para vocês terem uma ideia, olha o que ela sentia. Posso ler? Pode, por favor. Continua a me perguntar, como sempre me perguntei, desde que cheguei a este país e cada vez mais, porque em todo este vasto continente da América do Sul, deve haver uma única pessoa trabalhando diretamente na difusão dos ensinamentos e um alguém tão incompetente. Uma verdadeira instrutora, é verdade, deve ser suficiente. Alguém como Martha Roots, que tem fé e coragem e o dom da palavra. Em poucos dias, para não dizer anos, ela pode agitar todo um país. Foi devido ao fato de vez por outra o Senhor elogiar tantos meus esforços e me encorajar, e suponho também por me parecer que o pouco que eu fui capaz de fazer. Era talvez melhor do que absolutamente nada, é que permaneci. Está vendo? Assim que ela se sentia. E quando ela fala o Senhor me elogiar tanto, ela está se referindo ao guardião da casa de Deus, Shogiefendi. Porque, após o passamento do mestre, ela se apoiou muito em Shogiefendi. Muito, muito. Eles trocaram inúmeras correspondências. Shogiefendi estava sempre ao lado dela, orientando. Sempre. Para tudo. Vocês vão ver um exemplo aqui de como que era essa relação do guardião com Dona Leonora. Essa é a resposta em relação a Leonora se sentir incapaz. E foi escrita pelo secretário, John Eslemont, secretário do guardião. Então, está citando como terceira pessoa. Shogiefendi fica muito feliz com a sua resposta. Mas tinham muitas cartas em que não somente isso, não somente o secretário escrevia, mas Shogiefendi de seu próprio punho fazia questão de escrever direto para a Dona Leonora. E aí está a resposta. Quem gostaria de ler? Posso ler? Ah, desculpa. Quem que falou? Wilson, pode ler. Eu só pode ler. Está no mudo. Wilson? 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 Está no mudo. Seu microfone. Eu dizia. Obrigado. Mas eu não posso ler porque no meu computador eu não sei como resolver isso. Aqui tem uma faixa e está cobrindo. Por exemplo, na primeira linha eu só consigo ler até sente que não, o resto eu não sei que palavras tem. Portanto, o meu computador aqui tem uma faixa. Eu não consigo ver o final das palavras do lado, da margem direita. Então, tudo bem. Muito obrigada. Obrigado, eu. Eu posso ler. Ana Paula. Muito bem. Tá. Com referência ao seu trabalho na Bahia, Shoghefeng sente que não deva de modo algum ficar desencorajada. Em todo trabalho pioneiro, o início é difícil e os resultados somente surgem muito lentamente. mas as sementes que plantou tão amorosa e devotadamente na Bahia jamais serão perdidas nem morrerão totalmente. De fato, trabalhar seriamente quando não há resultados aparentes, ensinar a causa a pessoas que a recebem fria e indiferentemente não é uma tarefa fácil ou encorajadora e somente aqueles que, como você, são fortificados por uma fé inabalável e uma coragem que nasce do fogo ardente da convicção a podem suportar. em anos vindouros aquelas sementes algum dia frutificarão, estejamos ou não lá para testemunhar. Ele abençoará os nossos esforços. Isso mesmo. Então, ele era sempre fonte de contínuo encorajamento e força para a dona Leonora perseverar e dizer que sim é difícil, pode ser extremamente difícil o seu trabalho que você está desempenhando, como a única barraia deste vasto continente, mas que tenha certeza de que os frutos serão colhidos, de que você deve perseverar que está escrito que vão acontecer as entradas em tropas, vai acontecer tudo isso. Aí tem dois modelos também, Shoguifendi escrevendo para ela, para ficar ainda mais claro como é que era essa relação. querida irmã espiritual, sempre estou ansiosamente esperando por suas notícias e toda a informação que possa dar-me quanto ao progresso de seu precioso trabalho. Nunca sinta-se desencorajada, permaneça firme e confiante. A hora do triunfo soará e o registro de seus esforços heróicos adornarão para sempre os anais desta poderosa causa. Aseguro-lhe minhas constantes orações. Shoguifendi Minha querida irmã Bahá'í, sempre acolho com alegria suas cartas provindas deste longínquo e promissor país e desejo assegurar-lhe que sempre a recordo em minhas orações e suplico por sua guia divina, vigor e conforto em sua árdua, porém sagrada tarefa que tão destemidamente escolheu para si mesma. Persevere em seus esforços e lembre-se que a semente que está tão paciente e laboriosamente semeando irá na plenitude do tempo produzir uma abundante colheita. Não se sinta desencorajada e tenha certeza de nossa afeição, gratidão, admiração e constantes orações por você, seu verdadeiro irmão Shoguifendi. Maravilhoso, né? Então aqui, vamos falar um pouco das provações pessoais que Dona Leonora sofreu. Não foram poucas, não. Uma das provações pessoais que ela teve foi que ela chegou a ficar noiva e esse noivo ele fez uma viagem para visitar a família lá em outra cidade e voltou dizendo que estava apaixonado pela prima e que ia casar com a prima terminou o noivado com a Leonora e que ia casar com a prima e isso abateu muito ela. Ela ficou muito, muito triste, muito triste mesmo. Ela não estava esperando por isso e daí foi abatendo ela, né? E daí para reanimar um pouco tudo que ela estava sofrendo, ela teve o convite ela foi aceita em peregrinação à Terra Santa. Então lá ela pôde estar na presença da Folha Mais Sagrada de Shogu Efendi e isso trouxe uma nova vida. Tem relatos de que ela foi lá como uma morta e saiu viva de lá. E ela fala que o encontro com a Folha Mais Sagrada foi muito muito bom para ela. Teve um momento que ela chorou aos pés da Folha Mais Sagrada e ela não entendia nada que a Folha Mais Sagrada falava, mas só do poder que ela emanava, que passava uma doçura só do olhar e tudo. E o encontro com o guardião ela fala que ela não se arrisca a descrever como que ele era, mas que foi maravilhoso e ela guardava para sempre na memória dela. E ao se despedir o guardião ele deu dois frascos de atar de rosas um menorzinho e um maiorzinho um maiorzinho para ela e um menorzinho para ela ungir os novos crentes no Brasil com essa com essa rosa com esse perfume de rosa. e foi muito especial. Ele também ao se despedir falou o seguinte Leonora minha querida preste atenção você deve focar na primeira coisa é o ensino direto a segunda coisa é a tradução seu serviço nas traduções a terceira coisa se tiver tempo no serviço voluntário nas ações humanitárias nas ações sociais se tiver tempo é um detalhe é que tanto a avó como a mãe de Leonora elas sempre foram muito ligadas no serviço social de cuidar de crianças carentes de de ajudar os necessitados tanto é que Leonora sempre amou isso e ela na vida dela ela chegou a adotar algumas crianças e cuidar dessas crianças ela chegou a abrir orfanato creche escola ela chegou a ser reconhecida como o título de a enfermeira dos pobres né Dona Grite quando teve uma pandemia de cólera né doença de cólera lá no Ceará se não me engano e aí ela ficava cuidando dos que estavam doentes sem nem ter formação ela ia ela dava comida ela cuidava então ela foi conhecida como a enfermeira dos pobres e então ela sempre foi apegada a esse lado do serviço social só que ela também tinha na cabeça dela que o guardião falou terceira coisa você deve focar se tiver tempo ou seja ela não tinha muito tempo fora ensinar diretamente porque o ensino direto era pra todo mundo ninguém era barraia ninguém então era pra todo mundo que aparecesse ela tinha que estar focada no ensino direto e a outra coisa era tradução que era era enorme foi ela que trouxe toda a literatura não tinha nada em português e não fora isso em português ela resolveu ajudar também em espanhol porque ela é a mãe da América do Sul também ela da América do Sul como o todo a língua o espanhol e ela ainda pensava nos cegos né Dona Guite o braile ela traduzia a literatura pro braile pra todo mundo ter acesso e esperanto que ela trabalhava muito com os esperantistas também esperanto também exatamente e ela falava ah então foi uma inspiração divina de eu ter aprendido latim na universidade porque ela não sabia pra que que ela ia usar tanto latim foi inspiração divina ela teve ela utilizou muito latim aqui né ela sabia essa base do latim fez com que ela aprendesse mais rápido né então vamos continuar e também pode ser usada isso fala fala Dona Guite quer dizer a linguagem tão bela e profunda que ela introduziu na literatura barraia realmente o trabalho dela na tradução já é um serviço pra uma vida inteira o número de livros que nós temos que ela traduziu revisou e voltou enfim as epístolas as cartas é impressionante o trabalho de tanto trabalhar nisso que ela no fim da vida já estava corcunda você não conheceu ela não é? chegou a conhecer ela? eu não mas minha mãe eu conheci eu conheci eu estava no dia quando ela faleceu no cárcere isso então ela já estava corcunda no fim da vida de tanto ter ficado assim pendurada em cima de uma maquinazinha de como é? da datilografia da datilografia datilografava diretamente já no papel é verdade é verdade então gente não é só livro tipo barrala nova era todos esses livros foi ela que começou mas também as orações a gente tem que dar graças a Deus a gente tem oração em português graças a ela epístola do fogo foi o último trabalho que ela traduziu a epístola do fogo então ela fez um trabalho hercúleo pra gente ter acesso porque sem a literatura a gente não tem acesso a revelação se você parar pra pensar né? porque a gente não teve porque a gente não teve na presença do mestre Tio Gefendi algumas pessoas tiveram mas a gente era assim que as pessoas sabiam mas depois é a literatura então alguns frutos de seus serviços em Salvador em 1940 após 19 anos de seu trabalho dedicado de ensino de traduções e serviços sociais foi que Leonora teve a alegria de ver formada oficialmente a primeira instituição Barraia que foi a Assembleia Local de Barraia de Salvador após 19 anos imagina 19 anos em seguida formou-se no Rio de Janeiro a segunda Assembleia Hospital Local e depois em 1946 a terceira que foi em São Paulo capital aí em 1961 ela teve a alegria de testemunhar o que? o estabelecimento da primeira Assembleia Hospital Nacional e em 73 quando ela tinha 78 anos de idade ela foi designada como Conselheira Continental pela Casa Universal de Justiça Conselheira Continental trabalho de ensino e proteção da fé imagina com 78 anos de idade e ela se dedicou ela fez o trabalho dela ela não estava para brincadeira não aí ela faleceu em 17 de outubro de 1980 com 85 anos de idade e esse é o cabograma da Casa Universal de Justiça quando soube do seu passamento Corações entristecidos passamento distinta conselheira Leonora Sterling Armstrong arauta do reino amada serva de Abdubarra mãe espiritual da América do Sul seus 60 anos heróicos devotados serviços causas do Brasil irradia esplendor anais fé nessa terra promissora solicitando serviços em memória macho lascas Wilmette Panamá instar todas as comunidades do Brasil igualmente realizarem serviços oferecendo fervorosas súplicas túmulo mais sagrado progresso seu radiante espírito reino de Apá caso universidade justiça e outra coisa que eu não falei foi que tá ela teve esse 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 noivo né o primeiro noivo que rompeu e ela ficou muito chateada mas graças a Deus os anos se passaram e ela conheceu seu marido Ana Paula ela conheceu Harold Armstrong e ele era britânico e tava tava trabalhando em Recife e aí eles se casaram e depois de 20 anos ou seja ele nunca ele não tinha se tornado Bahá ele não era Bahá quando ela se casou com ele mas ele nunca impediu que Dona Leonora continuasse os serviços dela apoiava ela em tudo ela viajava pra tudo quanto é canto ela viajava todas as cidades aqui no Brasil e da América do Sul quando ela ia voltar pros Estados Unidos né ela foi umas três vezes pros Estados Unidos visitar a família ela passava ela pegava fazer questão de ir no navio dela parar em cada porto de cada país pra ela descer e levar notícia da fé ou pra publicar no jornal matéria pra então e aí esse Harold Armstrong depois de 20 anos mais ou menos ele declarou sua fé em Bahá'u'llá e aí ela ficou muito feliz só que isso foi logo isso foi logo depois então deu alegria pra ela mas logo antes ela sofreu a perda da irmã nossa isso foi muito triste ela narra aqui no livro a irmã dela que era companheira inseparável dela apesar de estarem longe né a irmã nos Estados Unidos por muito tempo depois foi pra Suécia como pioneira a irmã a dona Leonora tava organizando dona Gitte já com o quarto pronto que a irmã ia visitar ela pra passar tipo algum tempinho com ela lá né fazia anos que elas não se viam pessoalmente e já tava tudo pronto tudo pronto que aconteceu a irmã faleceu num acidente dias antes de viajar um acidente de carro e isso fez ela ficar muito triste só que logo depois o marido se declarou Bahá'i e aí encheu o coração dela novamente e e é isso e a relação dela com a Arui e Hanun é muito linda as cartas trocadas tá tudo aqui com a Arui e Hanun as cartas trocadas elas tinham uma intimidade então é algo que a gente não vê a gente não tem esse costume né de ver como que era a Arui e Hanun né escrevendo uma carta íntima tipo né falando pessoalmente dos sofrimentos dela também uma visão mais humana a gente passa a ter das duas né através das cartas e é muito bonito essa relação e é isso eu abro pra quem quiser fazer um comentário você permite que eu fale uma coisa fala é o seguinte é porque isso acho que não tá nem registrado na história nem nas cartas dela é que assim quando ela ficou mais idosa então ela passou todos os seus bens pra Assembleia Nacional o templo né o terreno do templo não não só o terreno do templo mas tudo que ela tinha nessa altura ela já já tinha assim bastante bens porque o marido tinha deixado muita coisa pra ela e ela ela quis que ficasse tudo no nome da Assembleia Nacional para que após sua morte nada se perdesse e aí a Assembleia Nacional pagava tipo uma pensão pra ela mensalmente pra ela viver então numa reunião que ela esteve com a Assembleia Nacional ela quis dar contas da 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 sua despesa e aí mas ela era super super econômica mas assim ela até como que eu posso dizer economizava o papel eu lembro eu tenho cartas dela até traduções por exemplo da epístola da cura quando ela traduziu ela escrevia assim nos papéis nos envelopes às vezes nos pacotes no papel dos pacotes da mercearia ela aproveitava tudo então quando ela apresentou as contas para a Assembleia Nacional que primeiro que a Assembleia Nacional não queria receber contas depois então era era tão pouco ela tinha gasto que um membro da Assembleia Nacional por brincadeira falou dona Leonora a senhora gastou tudo isso e ela na sua pureza e ingenuidade não entendeu que era brincadeira ela ficou toda mais encabulada abaixou a cabeça falou vocês acham que eu gastei muito desculpem eu vou economizar mais é verdade ela tinha essa pureza né todos todos riram falaram não isso é brincadeira que a gente está falando a senhora não gastou quase nada a senhora se alimenta de que e ela realmente até para comer ela comia pouco era uma coisa extraordinária assim o exemplo dela era para poder contribuir mais a tudo isso é verdade obrigada é verdade ela realmente ela queria isso é gratidão muito lindo desculpa o Wilson que está falando não sei consegue estão me ouvindo agora isso que falou é interessante porque eu conheci a dona Leonora também era muito jovenzinho eu sou de Fortaleza Ceará e me lembro dela ter ido lá várias vezes eu pelo menos me lembro pelo menos de umas três vezes em Fortaleza uma das vezes foi acompanhando o doutor Morrager e então essa história da timidez a dona Leonora também era assim a dona Leonora quando me lembro que houve uma conferência numa numa sala lá alugou seus barraines que morava em Fortaleza a família Rabani e a dona Safa Rabani então alugou uma casa uma sala na casa de um antigo escritor que já tinha falecido já há bem um século e foi lá que foi feita uma conferência pública a dona Leonor era primeiro porque ela tinha estado no Ceará uns 30 40 anos antes isso que a menina contou sobre a enfermeira dos pobres que ela esteve em Fortaleza morou quatro meses uma coisa assim e por coincidência aconteceu essa epidemia e ela então ajudou e nos jornais reconheceram como deram esse título enfermeira dos pobres e portanto já tinha uma história então quando ela chegou foi 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 lembrado jornalistas e apareceram nessa reunião jornalistas e então uma das coisas que puseram foi Leonora a líder a líder ou a profetisa da Feba Raip ela ficou ela ficou primeiro ela era muito miúda muito miúda eu já conhecia ela idosa muito miúda e já curvada até e então ela ficou com uma vergonha e depois e também estava o doutor morrer e outra curiosidade é que a dona Leonora escreve esses papelinhos esses papelinhos e então primeiro isso é interessante porque muitas vezes as pessoas pedem diga alguma coisa e as pessoas conversam falam e dizem coisas eu a experiência eu digo para a dona Leonora se alguém pedisse se a dona Leonora estivesse numa reunião se por acaso ela estava de visita uma reunião e alguém pedisse diga alguma coisa a dona Leonora não era do tipo de dizer ela tinha que trazer escrito trazia um papelinho abria a bolsa e tirava de lá um papelinho e lia aquilo e acabou não não era de estar conversando falando portanto não falava não dava opiniões por ela mesma ela trazia uma coisa escrita uma tradução nova mas era papelinhos papelinhos assim tanto quando ela faleceu eu estava no centro barrai do Rio de Janeiro nessa época eu estava no Rio de Janeiro e estava trabalhando por lá e lembro que o seu pai o pai da Anissa Araújo foi a foi a a Bahia foi no Rio de Janeiro foram foi um grupo grande de jovens foi visitar a dona Leonora quando ela quando ela estava já no hospital e foram visitar eu não fui e então é é quando ela depois que ela faleceu veio para o Rio de Janeiro para a Assembleia Nacional o material dela dela todo o dossiês os papéis e tal então era tanto papelinhos que a gente tinha lá dentro de um dentro de uma estante até mesmo até mesmo aquele livro o testamento de Abdu'l-Bahá não a vontade de última últimas vontades testamento é de de Abdu'l-Bahá acho que é que ela traduziu em duas partes um pedaço depois outro pedaço para a gente juntar aquilo foi procurada vários pedacinhos para juntar e ser publicado o Últimas Vontades Testamento de Abdu'l-Bahá por inteiro que antigamente só tinha um enxerto pedaços portanto é mais isso a timidez era enorme entrar e falar ninguém ninguém sabia quem era aquela senhora e falar em público realmente ela tinha voz baixinha também muito baixinha pelo menos quando eu conheci já tinha voz muito baixinha e portanto é lia lia aquilo não era de estar falando era lia trazia sempre uma tradução uma coisa nova na bolsa para apresentar obrigada no livro fala mesmo que ela preferia ser até direto na fonte então ela pegava citações ela memorizava citações o que Barraulá falava o que Abdu'l-Bahá falava então ela passava memorizando mesmo para falar na hora as palestras eram citações direto da fonte ela falava que ela era incapaz de falar por conta própria então por que não ir direto à fonte então ela ela memorizava várias citações mesmo para falar e foi dela que nós tiramos a expressão fonte referência sempre que você falar alguma coisa do escrito sagrado você tem que dar a fonte e a referência né eu estava lá quando ela faleceu na casa de Sérgio eu tinha uns 12 anos a família de Sérgio que cuidou dela durante o último ano da vida dela ela passou em Salvador foi é e Tom seu pai é nisso aí Lia da Bahia foram buscar ela acho que no Rio de Janeiro quando ela no mês no começo do mês de setembro a final de agosto eu acho e ela ficou setembro e aí dia 17 de outubro ela faleceu 17 né 17 de outubro isso aí ela faleceu nós estávamos lá não nesse tempo Tom morava no Rio de Janeiro e portanto foi um grupo um grupo de jovens mas foi os últimos no último dois, três meses da vida dela que foram visitá-la mais de uma vez aliás foram visitá-la e me lembro que deixa eu já não lembro é muito legal a gente como a fé é tão recente né Ana Paula isso que eu estava pensando a gente teve na presença de pessoas né que trocaram coisas do diabo do barra tipo sério que a avó teve na presença do diabo do barra é algo assim surreal a gente a benção né essa conexão porque Dona Leonora ficou hospedada várias vezes na casa da minha avó eu sei ela contava minha mãe também teve contato direto com ela atravessou a rua com ela ela fala ia no banco com ela tipo coisas assim do dia a dia mas é porque na época Dona Leonora morava em Jus de Fora então os barrais de Belo Horizonte que davam apoio a ela seu seu tio Diógenes sua mãe e as outras irmãs faziam parte dessa equipe que viajavam assim para visitar para levar alguma alguns suprimentos para ela porque justamente ela quase não comprava nada não comia muito pouco e tal todo mundo preocupada com a alimentação dela tem um relato no livro que fala que quando ela foi em uma das viagens de volta para os Estados Unidos as pessoas ficavam você está muito magra você tem que comer e deram carne para ela ela fala e me deram carne para eu comer me deram coisas para eu comer porque eu estava muito magra eles ficavam preocupados porque ela realmente ela fazia de tudo para economizar o dinheiro que ela recebesse era para o ensino era para a publicação em jornal era para falar em algum evento era tudo ela só pensava a respiração dela era ensinar e mesmo assim ela sentia que ela não estava fazendo o suficiente que ela era indigna de que a promessa de Abdu'l-Bahá não tinha se realizado ainda por culpa dela olha só e ela fez um monte de coisa só que ela não enxergava não enxergava que ela estava fazendo isso tanto muita humildade e é coração puro ela fazia por amor mesmo ela não estava esperando ser reconhecida e ela ficava com raiva se reconhecessem o trabalho que ela estava fazendo se falasse alguma coisa para ela eu acho que ela sentia que era uma pressão a mais se falasse nossa você é a mãe espiritual ela chegava a falar não não me chame disso porque ela se sentia pressionada de fazer mais uma alma pura né é isso muito obrigada a todos nós que agradecemos querida a oportunidade maravilhosa que a gente teve aqui hoje agradecemos imensamente e a presença de todos vocês também e vamos continuar a ideia é que toda segunda-feira a gente traga histórias ou de pessoas assim ligadas a Abitubahá ou do próprio Abitubahá então quem quiser se oferecer os ensinamentos e a gente vai aprofundar os nossos conhecimentos e se deliciar com essa história maravilhosa da Abitubahá uma boa noite para todos vocês uma excelente semana e até o nosso próximo encontro sejam todos sempre muito bem-vindos boa noite a gente boa noite até